Hora de um casal flagrado furtando uma loja de roupas, isso aconteceu em borda da mata. Câmeras de segurança lá do comércio mostram aí a situação, hein? Tá ali um senhor que seria funcionário da loja ou amigo do pessoal que tá ali de boné tranquilo, de repente, não, chega essa mulher aí com a sacola na mão, né? É senhor com a sacola na mão, homem, isso, de vermelho ali. Esse cara aí que é o dono do furto, digamos assim, o senhor de boné é funcionário da loja, o dono da loja, né? O rapaz da sacola vermelha que comete o furto. De acordo com a polícia militar, eles distraíram ali o pessoal da loja, pediu pra mostrar alguma coisa ali mais no fundo e enquanto isso acontece, que ele vai mostrar aí, ó, a mulher ali que é a comparsa do homem da sacola vermelha, o homem da sacola vermelha vai, pega uma bermuda e já enfia na sacola vermelha, viu? Viu? Não, enfiou na sacola branca, né? Enquanto o comerciante ali de boné vai apresentando, mostrando os produtos, o homem da sacola vermelha faz esses furtos. Depois a imagem passa por outro quadro ali, mas, segundo a polícia militar, não foi levado apenas essa sacola, a bermuda não, viu? Foram duas bermudas, duas saias, duas, não, cinco camisas, dois cintos e um aparelho de celular. Duas bermudas, duas saias, cinco camisas, dois cintos e um aparelho de celular. Tudo isso furtado. O vídeo aí mostra só o momento que ele pega a bermuda, mas levou muito mais coisas. Aí depois que esse comerciante aí, o senhor de boné, chamou a polícia e avisou que, ó, foi furtado aqui na loja. A polícia saiu procurando por esse casal, encontrou apenas o homem da sacola vermelha, homem de 30 anos, foi detido, levado para a polícia e viu a mulher que estava com ele nesse momento aí da loja, não, foi localizada. Eita que coisa, hein? Isso na cidade de Borda da Mata. Jesus, amado.